Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Rusty O que você tá baixado assim, olhando pra cima e pra baixo? É, eu tô testando a minha mira Que vagabundo Também tá testando a minha Posso testar? Não, pode testar nada não, vagabundo Sai perto que essa arma é pra lá Então, gente, olha só Deixaram nos comentários, tanto do último vídeo Como do penúltimo Pra gente colocar mais espeto Fazer uma segunda camada De espeto Eu acho que a gente poderia fechar Aquela camada de dentro, Cris Não tá tipo um corredor? A gente poderia fechar ela Pra não ter como, se o cara quiser pular ela Não tem onde chão Vai pular em que chão? Vai ter só espeto Pode ser, então, de dentro Ou de fora, que seja Mas só que a gente precisa pegar a mamadeira Sim Muito mais madeira Quer ver? Olha aqui, ó Tá vendo aqui onde que eu tô assim? A gente coloca tudo aqui de espeto, ó Espeto, 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 espeto Espeto, 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 espeto Pode ser Que aí Fica mais bolado o treco Fica mais difícil do cara pular também, né? Sim Não, se aí o cara pular Vai pular em cima de espeto Não, mas ele vai poder ainda colocar Parede, parede, lá Aliás, assim, falei parede, né? As barricadas aqui já fazem parte da casa, né? Sim, já fazem parte da casa É pra mais ninguém colocar coisas aqui Deixa eu fechar aqui Cadê você, vagabundo? Tô aqui, tô saindo daqui Olha que tem madeira aqui Vai pegar a madeira Já é um cara ali, um cara ali, um cara ali Aonde? Certa e tiro, certa e tiro Ah, eu tô de jodica aqui Não vai acertar tiro nenhum isso aqui Não vai acertar tiro nenhum Ai, meu Deus Eu não vou conseguir matar, vagabundo Olha, aquele vizinho safado Vai deixar a porta aberta, não? É o vizinho mesmo? Sim Sim, deixar aberto mesmo, que é à toa Como assim, deixar aberto? Sim, olha lá o... O portão É a armadilha Não é? Não sei, não Será que ele sabe que ele deixou aberto? É que ele podia voltar, né? Sim, podia voltar, se vagabundo Deixou aberto mesmo, velho Hum... Deixa eu ver pra gente entrar nisso Acho que ele vai abrir essa porta e matar nós É... Depois de tentar Pode ser, hein? Não, se eu morrer eu não tenho problema, não Não, não tô com muita coisa, não Mas se você abrir a porta, você atira, Cris? Atira Então fica mirando pra porta Eu tô mirando Entrei aqui Só não passa na frente da porta, aí que... Deixa eu ver Tô olhando aqui, não tô vendo nada Ele tá aí? Não tô vendo não Deve tá em cima Ah, em cima é nossa? Não Em cima é nosso Não, o terceiro andar é nosso O segundo, quer dizer Então ele deve tá no segundo Sei lá, algum deles em cima é dele, né? Um deles é nosso Ah, é o último ou o penúltimo? Eu não sei se é os dois nossos ou se é só o último Tá, mas o primeiro andar ali é dele ainda Sim, é dele Ele deve tá ali, então Ai, caramba, cadê esse vagabundo? Ele não Tinha tanto medo que tinha que ser a porta aberta, velho Sim, dando tiro doidado Ele vai entrar aí Será que vai perder tempo fechando isso aqui, Cris? Ô, Jean O quê? Só que me deu uma ideia, né, cara? Você não quer pegar o explosivo que sobrou? Sim Vou fazer isso, Cris Tá, eu vou ficar aqui olhando se ele não sai Vai que... Vai que ele abre... Bom, mas peraí Também vou gastar C4 ali E aí depois ficar preso ali dentro? Ah, não, mas calma aí Colocar C4 aonde, Cris? Não, na porta, né? Mas aí não... Não, nem vou pegar C4 Vai que aparece aí de onde tira a gente Porque se é colocar C4 A gente tem três C4 A gente pode quebrar uma parede só Mas se a gente quebrar uma parede... Ah, mas as coisas dele tá lá em cima Nem adianta, né? Sim, nem adianta Vagabundo Será só se ele estivesse aí na porta Eu ainda dei uns tiros nele, cara? Acho que pegou uns três ou quatro de mic, mas não morre, cara Que porra... Sim, eu dei uns tiros, mas não acertei nada, Cris Sim, de 12 vai acertar nada mesmo Nem de perto acerta, velho É, eu acho que deslogou, Cris Será? Sim Ué, então... Calma aí, faz silêncio Faz silêncio Não estou escutando passos nenhum, Cris Vagabundo Agora você não deslogou? Eu já deslogou, Cris Com esses dias É? Ah, então vamos embora Vamos pegar nossas madeiras aqui Estão fazendo festa de noite aí Você vai fazer festa de noite aqui, Cris? Acho que ele... Ah, já sei, cara Porque esse cara tem coisa, né? Ele devia estar voltando da fábrica aqui, né? Sim, com certeza Ah, tem um montinho de madeira Ele deve estar voltando da fábrica Essa roupa só é de radiação? É Ah, então ele estava com roupa de radiação Eu estava na fábrica mesmo Devia estar com... Pegando alguma coisa na fábrica E aí ele ia ter pegado alguma coisa boa Ficou desesperado Por isso que ele nem parou pra fechar o negócio Nossa, que susto Olhei ali pra casa dele E vi uma moita Achei que era ele Sim, é ele de guia de suíte ali Vai pegando aí Eu estou dando uma olhada aqui pra casa, Cris Não estou querendo dar as costas, não Sim, eu estou olhando pra casa também Agora não dá nem pra ficar de costas Pra lugar nenhum, né? Sim, velho Daqui a pouco os caras aparecem Tanto tiros da gente aí Com bazuca e tudo Ué, não tem mais montinho de madeira? Tem que pegar essa aqui mesmo? Eu vou pegar a pedra ali, velho Enquanto não nasce as madeiras O pessoal falou que aqui dava muita madeira, velho Mas não estou vendo muita madeira, não Sei que toda vez que a gente vai pegar madeira É um sofrimento A gente tem que ficar pegando Das árvores Eu tenho assim, das árvores Dá só de um em um, velho Mó... Sim Mó chat Chatista É ruim, né, cara? De montinho é mais da hora Capicareta Capicareta pega o de monte, da árvore? Não sei, cara Eu sei que o... A galera falou que de... De bicho, não Acho que de... Acho que... É que de... De pedra e de monte Você pega dez ou vinte, sei lá Cada picaretada De picareta? Sim Ah, então funciona Então funciona Só com um bicho não deve funcionar Mas eu acho que... É que a árvore dá um, né Eu não sei se... É, um testar Vem aqui pra... Então vai Esse dá só um Tirar essa dúvida aqui já logo Sim, só dá um Só dá um? Não, deu dois até Dá um ou dois? Dá um ou dois? Deixa eu ver aqui Sim Às vezes dá um, às vezes dá dois Ah, mas com o machado é mais rápido Cris É um garantido e rapidão Um, 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 um Só pra tão rápido que... Até fica um em cima do outro ali do lado Vem aqui, ó Cris Vamos pegar ali embaixo, ó O quê? Muito longe Ah, vamos lá, vai Ah, sei lá pra esse aí, Cris É... Ele mata a gente Se pegar de surpresa Que isso? Eu pensei que o bichinho ia te atacar Ele saiu correndo até você Sim, saiu correndo, né Ele depois desviou Vai, pega aí Quanto que dá? O quê? Dessa aqui Aqui dá dois e um Sim, não compensa Baixado mesmo é o que compreendo Ah, vai Eu não, ator Ah, deu um Deu um, o quê? Deu um de vida Abaixo de mim aqui, vagabundo Sim, deu um Beleza Cara, eu queria ter matado aquele cara, velho Pô, esse cara... Quantos benchmark você deu? Deu uns três ou quatro nele Depois tem que conferir lá no vídeo, lá Acho que foi uns três ou quatro É, se não matou ficou com pouca vida Essa rua aqui Tem nada pra cá? Eu não sei O povo falou que tinha muita madeira em algum lugar por aqui, velho Eu não sei pra onde que é, Cris Eu lembro que o pessoal falou que tinha um lugar que era bom Que tinha muita madeira Muita madeira, chega lá tem duas Sim, chega lá tem duas É por aqui, em algum lugar, velho Cara, eu tô doidinho pra sair esse update aí de mapa aleatório Ó, ali, ó Cadê? Aí, ó, na sua frente um montinho de madeira aqui, ó Aquela ali é onde eu tenho Achei que tinha mais É... Você imagina que da hora, né, cara? E cada servidor Você chega lá Pá E tal Nem sabe pra onde que é as coisas Nem sabe pra onde que funciona Dá meio que uma sensação de início de jogo Ah, tem outra ali, ó Igual, toda vez que você joga um jogo novo Você não tem aquela sensação de conhecer a coisa Você fica meio perdido, meio... Assustado Nossa, é tudo muito novo, assustado, né? Sim Aí quando eu colocar esse negócio de aleatório também Você fala Nossa senhora, onde que eu tô? O que que eu faço? Pra onde que eu vou? É uma emoção a mais que tá no jogo Aí dá hora pra que você põe a casa Aí depois você... Pera aí, onde que era a casa mesmo? Onde que era a casa? Nossa, eu morri agora Como é que eu vou chegar lá? Aí vai ser um negócio complicado, velho Ô, vagabundo Para de dar pancada em mim Não fui eu não Foi o alce ali, ó Que saiu correndo Sim, foi o alce Foi o alce Tá de pancada nele aí, Cris? É mais difícil bater nesses bichos Olha, ele revidou Vagabundo Revidou mesmo ali? Você viu a chifrada, velho? Nossa, essas alças poderosas, hein? Tá louco Acho que a gente já tem tanta clof Ou não? Acho que a gente tem uma clof Pra fazer uma fábrica de roupa Sim, uma fábrica de jaqueta Vou fazer jaqueta de couro pra vender, Cris Ó, um pouquinho, vem cá, pouquinho, vem cá Vou fazer uma loja aqui no rosto Vem cá, não faz assim Não faz assim comigo Morre Opa, Cris O que? Não vai esquecer, ó Não vai esquecer, hein, Cris Olha pra trás, Cris Agabundo Porco, não foge não Olha aqui O porco foi embora Largou o porco O porco se mandou Meu barco tá capando Esse machado deu quase nada, velho Tá louco Não, pelo menos é bom que é de grátis, né? Sim, só barra start Pronto Barra start já era Ganhar uma cama de brinde, hein? Pegou aqui? Olha, 10 close Deu Sério? Uma só? Sim É uma machadada só Assim Peguei esse aqui fora Pega esse treco Peguei esse machado Vem aqui fora também Vamos lá Barra start Pô, não quero a cama também não Como eu já tenho Pronto Machado de novo Oh, oh Tua Tipo, você tudo pra cima Eu tô aqui batendo Aqui no ar Esse treco matar com hit Pior é que mata, né, cara? Mata? Sim Não sei disso não Vamos fazer um teste? Sim, vem cá Vai, fica de costas aí, vai Não, fica de costas nada não Como assim? Eu vou fazer os testes hoje Hoje eu sei quem vai ser a cobaia Vai, não Você me dá um, eu te dou uma Vai Beleza Nas costas, vai Nas costas? Nas costas ou na cabeça? É, né De costas Não deu certo Deixa eu agora Olha lá Não vai Deu certo também não Não mata o hit não Vai O que que foi que uma vez Eu te dei uma porrada e matou? Ai, eu acho que é porque Eu tava com pouca vida, não era não? Nossa, eu tava full, cara Eu te dei uma só Pleu Você morreu Não foi machado? Será que foi a picareta? Deixa eu ver se foi a picareta A picareta arranca metade da vida Vai, eu deixo Deve ser isso Vamos ver A picareta na cabeça Ai, meu Deus Quieta aí Ai, eu não tô confortável com isso Sim, tô com 37 Eu tô sem Ah, tem Achei que não tinha bandado Com 37 de vida, querido Daqui a pouco aparece o vizinho da antiga Aí, eu tô com até lado É, eu perdi o negócio errado aqui Daqui a pouco aparece o vizinho da antiga Eu tô com até lado Mas nós dois aqui ainda Ai, a gente tem que colocar a arma aqui na mão, né? Vai que esse cara volta aí Ah, minha arma não vai fazer muita diferença Se eu ficar com ela na mão Porque Sim, lógico que vai Porque pelo menos Tu fica escondido numa árvore aí Assustando, né? É, assustando Outra, se ele vier pegar meu loot Você fica quietinho A gente pede ele abaixar E pá Dá ele uma Morre Uma dosada nele Morre Será que essa doze mata de um tiro de perto? Não, não vamos testar isso não Vem cá, cobai Sai Não Corre pra casa Sai daqui Não tira não, vagabundo Sai Não, sai daqui Não, não vamos testar isso não Não, não vamos testar isso não Não vamos testar isso não Não vamos testar isso não Não vamos testar isso não